Música 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 . . . Se eu quiser filmar, eu quero filmar só ele Só pra me remar um pouco Só pra me remar um pouco, falando Só pra ela filmar o rebano, entendeu? Se eu não posso ir se reembalar, ela é com o bambu Vamos ver se reembalar já tá Tá abrindo Tá feijando ela, cara Vem aqui Vem aqui E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.